Olá! Para você que já trabalha com Flipgrid e agora quer aprender um pouco mais sobre esta ferramenta, especificamente como pode avaliar o trabalho dos seus alunos utilizando rúbricas ou outras interações, eu hoje vou te mostrar como é que isso é possível. Então fica comigo até o fim desse vídeo para que você possa aprender. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Hoje eu vou te ensinar como você pode corrigir os trabalhos dos alunos aqui no Flipgrid utilizando rúbricas ou outros recursos. Então vamos a isso. Primeiramente vou fazer o meu login com a minha conta Google aqui no Flipgrid e vou criar um tópico novo. Lembrando que essa tarefa de criar tópicos eu já mostrei em tutoriais anteriores, eu vou deixar o link aqui em cima e aproveito a oportunidade para agradecer você que vem acompanhando o canal e para vocês que ainda não acompanham o canal, subscreva aqui embaixo, clique no sininho das notificações, deixe o seu like se gostar desse vídeo, comente aqui embaixo se tiver alguma dúvida ou sugestão e não se esqueça de partilhar. Então eu vou preparar rapidamente aqui a minha atividade para a minha disciplina de educação física, mas você pode, a partir da minha ideia, criar também para a sua disciplina. Então adicionei uma imagem, eu aqui não vou atribuir a atividade a nenhum aluno porque de seguida eu irei atribuir o tópico a um grupo. Esse tópico será moderado, o vídeo terá um minuto e trinta, uma vez que eu pedi que o aluno faça o máximo de repetições em um minuto. Vou pôr em português, só a português do Brasil, vou clicar em mais opções, aqui não vou mexer em nada, e o que eu queria vos mostrar é o feedback, ou seja, a rúbrica. Então como vocês podem ver, vocês podem construir ou atribuir um feedback através de rúbrica, que por defeito nós encontramos essas duas, ideia e performance, mas que se eu selecionar essa opção, eu posso criar critérios, posso criar uma rúbrica. Então é isso que eu vou fazer aqui nessa secção. Então meu primeiro critério será... Vou adicionar uma descrição. Eu vou utilizar um valor de 1 a 3, que terá a ver com a performance ou o número de repetições. Então o score mínimo será 1, o score máximo será 3, e vejam que foi criada uma rúbrica de qualidade de execução. Eu vou criar um novo. Então temos o segundo critério, mas eu poderia criar quantos critérios eu achasse necessário. Vou criar então o tópico. Agora eu poderia partilhar já esse tópico, mas ainda não vou fazer. E vou voltar aqui na minha discussão. Então o tópico foi criado e eu agora então vou adicioná-lo a um grupo, nesse caso a minha turma do sétimo A. Vejam que eu já tenho o tópico relacionado com a turma do sétimo A. Se viermos aqui na turma, vão ver que eu tenho o tópico atribuído. Então a tarefa está construída. No entanto, eu agora devo aguardar respostas, para que então eu consiga fazer a correção. Como eu ainda não tenho respostas, eu vou utilizar um tópico antigo, onde eu já tenho uma resposta. Então vamos ver a resposta. Olá professor, eu gostei muito do vídeo da ginástica acrobática. Que foi do tutorial anterior. Eu vou fazer uma pausa. E aqui é onde o professor consegue então fazer a correção, ou a interação com o seu aluno. Então, quando o professor faz um comentário, aqui nessa primeira parte dos details, será sempre um comentário público. E aí, como já sabe, o professor pode gravar um vídeo, dando o seu feedback, ou então pode escrever um texto. Quando nós clicamos nesse separador do feedback, então aqui o professor também pode gravar um vídeo, mas aí esse vídeo já será privado, os outros alunos não terão acesso. Então, dependendo do tipo de interação que o professor quer ter com o aluno, ele pode fazer um post de vídeo público, ou um post de vídeo privado. Podendo tirar proveito de ambas as situações, se for uma situação mais delicada, o professor faz um vídeo exclusivo para o aluno. Se for um vídeo que tenha atenção, um erro que foi cometido por vários alunos, ele pode fazer um comentário público, e assim os alunos todos terão acesso àquela informação. Depois, nós temos aqui uma rúbrica genérica, que eu posso, inclusive, editá-la, nos mesmos passos que eu mostrei anteriormente. Poderia fazer uma rúbrica customizada, mas eu não vou fazer, eu vou voltar. Olá, professor! Eu gostei muito do vídeo. E vejam que eu tenho aqui, para essa rúbrica, que é atribuída por defeito, eu tenho uma classificação de 1 a 5, eu posso atribuir o valor que eu achar mais adequado. E depois, posso também fazer um comentário privado ao meu aluno. Aqui no menu de edição, eu posso editar alguma informação que o aluno preencheu mal, como o seu primeiro nome, o último nome, o nome que irá aparecer, a correção do e-mail, o título, posso atribuir um link, enfim, eu posso fazer correções de edição da resposta do aluno. E depois, eu tenho aqui uma outra função, que é o closed captions, onde o programa vai tentar transcrever aquilo que foi dito no vídeo, o que pode ser muito interessante, por exemplo, para as disciplinas de línguas, como o português, o inglês, o francês, no qual o professor pode fazer a correção da pronúncia do aluno, se a pronúncia corresponde àquilo que a máquina entendeu da fala do aluno. Posso, inclusive, fazer download e depois partilhar com o aluno. Mas o que eu posso fazer ainda? Eu posso vir aqui no vídeo do aluno, posso clicar nessa função, que é o immersive reader, e ele aqui, então, vai abrir a descrição do texto, e eu posso, inclusive, ouvir a leitura desse texto. Olá, professor! Eu gostei muito do vídeo das nossas que acrobática, e eu... Para além disso, eu tenho as opções de preferência de texto, onde eu posso aumentar e diminuir texto, eu posso aumentar o espaçamento, posso selecionar o tipo de fonte, o fundo do texto, e posso ativar a formatação automática. Aqui, na opção de gramática, eu posso promover a separação das sílabas. Notem que, de uma maneira geral, ele faz essa separação de maneira correta. E, no caso específico da língua inglesa, ele pode também destacar nos textos os nomes, os verbos, os adjetivos e os advérbios, o que pode ser também muito interessante para que o professor trabalhe essa identificação de palavras no texto. Depois, tem ainda as preferências de leitura, onde eu posso ativar a leitura por foco, em uma linha, em três linhas. Posso, na língua inglesa, também ter um dicionário de imagens. Posso, no caso do inglês, traduzi-lo para outras línguas, o que facilita. Imaginem que eu vou fazer uma tarefa com a participação de alunos de vários países, nos quais a língua da tarefa ou do projeto será em inglês, mas os meus alunos ainda têm alguma dificuldade de entendimento. Então, eu posso pedir para que o Flipgrid traduza automaticamente esse documento para o português, palavra por palavra ou todo documento. Então, no vídeo de hoje, você aprendeu como criar rubricas aqui no Flipgrid, e aprendeu também como utilizar a função do Immersive Reader, onde temos um conjunto de possibilidades que me permitem consolidar o conhecimento dos meus alunos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima!